Então você cobra 50 reais de cada sessão, né? E você atende a média de 4 pessoas por dia, é isso? Então, você já tem um levantamento aproximado do quanto você está faturando já por mês? Olha, eu consigo tirar na média mais ou menos de 150 a 200 por dia, né? Então uma média, vamos pôr uma média de 3 por dia, por enquanto, de segunda sábado. Dá 150, né? Vamos pôr, dá 300, 600, né? 900 reais mesmo, né? Então 150. Não tira 800 a 900 por semana. Tem semana que é mais, tem semana que dá 700. Então quer dizer que os números pra lá, pontinho pra cá, vírgula pra lá, hoje você está colocando no seu bolso 3.200 reais, é isso? Oi, Rosana. Oi, tudo bem? Eu vou bem, e você? Tudo bem. Agradeço ao senhor por ter feito uma grande mudança na minha vida. Sério? O que houve? O que eu pude te ajudar tanto assim? Eu sou de fartura, estado de São Paulo. Eu era comerciante há 16 anos, professor. E eu já não estava mais feliz na minha área, sabe? E eu comecei, conheci alguns cursos e fui fazer, no início eu encontrei o senhor. E fiz os cursos, hoje estou realizada. Uau! Que bacana! Já estou com clientes de fartura, Itaguaí, Piraju, Sorocaba e São Paulo. Sério? Sério? Mas como que tudo isso está acontecendo? Me conta, Rosana, o que você fez aí que está tão assim tudo pra você? Olha, eu entrei com amor, carinho, sempre gostei de ajudar as pessoas, sabe, professor? E no comércio a gente estava vivendo aquela pandemia, tristeza, eu não estava realizada. Daí eu fui fazendo uns cursos porque comércio estava muito difícil mesmo, financeiro, tudo, né? E aquilo estava me fazendo mal, eu estava adoecendo, sabe? Daí eu entrei para fazer os cursos de massagens. E isso, entrei no Face lá e vi os cursos do senhor e falei, ah, vou fazer, né? E entrei com fé e coragem. Hoje eu já não tenho mais meu comércio. E daí eu tive uma amiga que eu fiz que ela tinha uma dor muito grande nas costas, sabe? E ela estava meio assim, sem caminho. Ela sabe fazer muita coisa e não sabia o caminho seguir, sabe? Daí ela fez comigo umas terapias e a vida dela transformou, sabe? Que legal! E agora eu vou ajudar a se divulgar para as pessoas conhecerem o seu trabalho. E ela está fazendo divulgação para mim e nós estamos indo. Que legal! Muito bom, muito bom! Feliz imagem! Uma paciente minha que tomava 3 tramol por dia, hoje sem nenhum. Sério? O que ela tinha? Fibromiologia. Ela sofria com fibromiologia. Fibromiologia. E hoje ela não tem mais? Parou tudo? O que foi? Ela não toma mais tramol. A dorzinha que ela sente só com cada 15 dias, uma vez por mês, já está bom. Já está aliviada. Que legal! Que legal! Quanta história! E você está com a gente há quanto tempo, Rosana? Eu fiz o curso de... Antes de agora de setembro, foi em abril. Abril, né? Abril. Acho que foi em junho, julho. Junho, julho. Foi nessa época, mais ou menos. E eu comecei com os cursos de massagem. Eu fiz o curso de terapeuta alternativas. E fui ajudando algumas amigas. Eu trabalhava no comércio. Elas passavam, reclamavam. O que eu posso fazer? Falei, vamos lá um pouquinho na minha sala. Eu ajudo vocês um pouquinho. E assim, elas foram divulgando, sabe? E fui fazendo o curso do senhor. Já fui pôr no junto ali. E hoje eu sou reflexoterapeuta. Muito orgulho! Bacana! Hoje o tema da nossa aula de hoje é que nós somos cíclicos. Somos mesmo. Nós somos ciclos. E aí que está esta magia, né? De a gente aceitar que a gente é cíclico. A Rosana, ela comentou que ela era comerciante aí na cidade de Fartura. Aqui no estado de São Paulo, né? Viveu um momento difícil. Pandemia, tal. Comércio. Deu uma desandada. Eu acho que você ficou meio preocupada com muita coisa, né? Mas ela não baixou a guarda. Ela olhou a oportunidade e enxergou a oportunidade fazendo cursos. E aí ela encontrou a gente. E aí, está feliz? Muito! Recomendo muito mesmo, sabe, professor? A pessoa chega aqui e fala, mas será que dá certo? Eu falei, confia só um pouquinho em mim. Daí eu falo, confia. Depois você fala. Se você gostar, você recomenda. Tá bom? Daí eu vou com carinho, deixo a pessoa conversar. E a gente vai indo, né? Vai conhecendo. E o resultado vem, né, professor? Tudo que você põe é amor, né? Amor. É amor, respeito e fé, né? Legal. E graças a Deus, eu estou podendo ajudar a minha família também, sabe? Eu estou com um hormônio que está tendo muita alergia. Só que a alergia dele incha a boca, sabe? Ele incha inteiro, sabe? E a gente fica preocupado, né? Daí ele veio essa semana fazer comigo. E ele teve Covid. Eu senti que o pulmão estava muito bloqueado. A parte da ansiedade dele chega a estar até partido. Sabe? E daí ele é aquela pessoa, assim, que cheguei, sabe? Ele chega numa festa do mundo, sabe? Cheguei! Meio agitado demais, sabe? Trabalhei um pontinho, pontinho água, né? Dá uma acalmadinha ali. Então, graças a Deus, estou realizada. Pretendo mesmo expandir nessa área, vou montar minha sala. Eu atendo crianças especiais já. E na quinta sessão ela estava... Ela é autista, tem mais probleminhas, sabe? Eu falo criança com carinho, né? Mas ela tem 34 anos e é o jeitinho de uma criança, né, professora? Aham, sim. E no caso dela, eu trabalhei bastante, com muito carinho com ela, sabe? E na quinta sessão, ela fazia dois anos que ela não falava, porque ela também teve uma depressão, sabe? E na quinta sessão, ela voltou a falar, professor. Uau, meu Deus. Sabe o que você é sentir milionária de felicidade? Isso é... Menina, você está mexendo comigo hoje, viu? Ai, professor. Daí eu peguei, passei... Na terceira sessão, eu levei uma bolinha com um sorriso para ela, sabe? Daí na quarta sessão, ela já começou a ter carinho pelaquela bolinha, sabe? Daí na quinta sessão, eu trabalhei o ponto amizade dela e falei para ela, vai buscar a bolinha para nós fazer massagem na mão. Daí ela olhou em mim, bolinha, bolinha. Ô, mãe, ô, mãe, bolinha. E começou a parecer um papagaio. Muito bom. Ela fazia quanto tempo que eu não falava? Dois anos. Menina do céu. Ó, ganhei o dia hoje, tá? Ai, ganhei o dia hoje, tá? Obrigado. Eu estava esperando... Hoje eu publiquei um videozinho antes de começar aqui a live, né? Convidando vocês para vir a participar. E o post que eu coloquei foi uma das alunas agradecendo pelo nosso trabalho, né? E eu falei naquele post, né? Ganhei o dia hoje, né? Já ganhei o dia. E agora você me vem com isso? Estou ganhando o dia em dobro. E aí eu falo assim, sabe? Eu estou tendo o apoio das minhas filhas, do meu marido. Minha filha falou assim, mãe, como que a senhora conseguiu fechar o comércio, mãe? Em 16 anos. Sabe, professor? Eu pedia muito para Deus assim, ai, Senhor, né? Eu quero poder ficar com o meu filho, que eu tenho um filho ainda de 10 anos, né? Poder cuidar dele, servir a Deus e poder ganhar meu sustento, né? E ele me deu, professor, porque eu trabalho na minha casa e no horário que ele não está aqui, que ele está aqui, eu trabalho em casa. E o horário que ele vai para a escola, eu atendo as senhorinhas, né? Na casa, sabe? E estou conseguindo tirar meu sustento. Entendi que eu atendi, entendi que eu atendo 3. Cheguei a atender até 7. Mas eu coloquei o meu limite de 5. Porque 7, como eu cuido da casa, cuido de ter que resolver as coisas fora, o mercado, essas coisas. Então, eu coloquei 7. A minha meta é 5 por dia. 5 por dia. 7 eu achei de gostoso para mim ainda, né? Mas é assim, estou recebendo bastante... Segura aí, segura aí. Eu quero... Segura um pouquinho. Não fale de din-din, por favor. Oi? Eu quero saber... Não fale de din-din, a não ser que o pessoal queira saber quanto você está ganhando. Tá bom, professor. Se o pessoal quiser saber, você pode falar? Ah, eu tenho... É uma média, que nem eu falo assim. Não, não, não fale, não fale, não fale, não fale. Tá. É de... Se o pessoal quiser saber... Eu entendo no sábado também. Se o pessoal quiser saber, você pode responder? É, a gente vai ter que fazer uma média agora, porque eu estou sem minha agenda aqui. Não, tá bom. Não, tudo bem, tudo bem. Então, vamos voltar lá para o assunto do autismo, mas depois a gente fala de dinheiro, tá? O quanto você está faturando, o quanto você está ganhando. Porque a questão do dinheiro, aqui na reflexologia, A gente busca o dinheiro, mas o dinheiro tem que ser consequência do nosso trabalho. Isso. A gente não pode ficar com a luz, ah, eu vou fazer reflexologia, só porque ela remunera bem. Remunera bem? Sim, remunera bem. Mas se você está aqui, querendo aprender reflexologia por conta do dinheiro, Mude um pouco o seu pensamento. Venha para a reflexologia com o intuito primeiro de ajudar as pessoas. Isso, professor. Quando você coloca a sua energia nesta direção, A gente não vai se aliviando em não pensar no dinheiro, no faturamento. Mas coloque a sua atenção no ato que, enquanto você está fazendo a massagem, Você está ajudando uma pessoa. Enquanto você está fazendo a massagem, Eu queria que você voltasse lá na menina que você conseguiu fazer ela voltar a falar, Que ela sofria com, que ela sofre, né? Que ela tem um quadro de autismo. Isso. E até para, eu queria que você falasse, né? Porque você atendeu, você está tratando dessa sua cliente. Eu queria ouvir de você. Se é possível melhorar alguém que sofre com autismo. Eu queria saber com detalhes isso de você. Como que foi o procedimento terapêutico seu com essa cliente? Como que foi, Rosana? Sim, professor. Tem, sim. Tem soluções. A gente pode ajudar, sim. Quando a mãe... Eu já tratava do padastro dela, né? Com dores na coluna. Daí ele falou, será que você pode ajudar ela? Eu falei assim, olha, eu estou fazendo o curso da essência do ser. Que é para crianças. São as coisas especiais, né? Ele falou, atendi ela. Falei, atendo com maior carinho. Quando eu cheguei lá, a mãe disse assim, vai ser umas três visitas suas para você conseguir fazer ela deixar. Mas na primeira consulta, 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 na primeira consulta que eu já fui lá, eu já consegui fazer, professor. Segura um pouquinho, segura um pouquinho. Tá vendo, pessoal? Quando a gente vai com o intuito de ajudar verdadeiramente, coloca o coração na frente, as coisas acontecem. Acontece. Então, daí eu cheguei lá, a mãe e o padrasto foram me encontrar no portão, cumprimentaram, né? Daí eu falei pra eles, só que eu preciso cumprimentar vocês lá dentro, perto dela. Vamos cumprimentar de novo. Entrei lá, cumprimentei a mãe, perto dela, cumprimentei o padrasto, perto dela. Daí eu fui, dei a mão pra ela, ela sorriu. Daí eu falei assim, eu estou aqui pra ajudar você, né? Você tá com dor na coluna, tá doendo sua costinha, mostrei pra ela, né? E eu posso te ajudar pra passar a dorzinha das suas costas? Posso fazer? Daí ela deixou, sabe, professor? E daí eu fui com carinho, daí levei essa bolinha na terceira sessão. Ué, eu acho que eu tô até vendo a cara da mãe dela, né? A cara do padrasto. Ah, mas depois eu vou me falar. Como assim? Ninguém, ela não deixa ninguém tocar nela? Como assim? Você já foi tocando nela, ela deixando? Eu fico assim, imaginando a cena. A cena incrível desse tudo. Incrível, incrível. Daí, na quarta sessão, eu levei uma bonequinha pra ela, sabe? Bem delicadinha. E ela dorme com a bonequinha. Ela faz eu passar creme na bonequinha. É uma sensação maravilhosa. Melhorou bastante, porque as pernas dela estavam muito nozinhas, sabe? O braço, aquele... Nossa, era muita tensão que ela tinha, sabe? E eu chego lá, penso o sorriso dela... Ajusta um pouco a sua imagem, Rosana. Tá cortando você. Isso. Pra parecer você. Eu chego lá, ela vem já sorrindo, sabe? Encontrar comigo. É uma... Eu falo que é maravilhoso. Eu falo que eu transbordo... As minhas amigas falam assim... Viram, antes você tava meio apagada. Hoje você sai na rua, você transborda a luz. Falei, é... Somos cíclicos. A aula de hoje. Pessoal, olha... Eu tô todo arrepiado, tá? Nós somos cíclicos. Somos cíclicos. A gente sabe que a pandemia veio, aconteceu muitas coisas terríveis com a pandemia. Muitas pessoas perderam a vida. Mas, por caminhos difíceis, tortuosos, em função dela, em função dela ter feito você perder o seu comércio, Ter ter tido prejuízos. Isso fez você se redescobrir. Se redescobrir num novo ciclo. Quem sabe a grande joia que estava e que está em você, agora foi despertada. Foi. As minhas falaram, você tava escondida. Agora, quando você passa, você leva a luz. Isso. Ela fala, a gente tá triste. A gente conversa com você. Já anima. Fala, ai, que bom. Fala, então vamos fazer a luz, povo. Isso. E a nossa... E a sua cliente, ela não falava há dois anos. Ela não falava mais nada. E aí, na quarta sessão... Na quarta sessão, ela falou alguma coisa. Foi isso? Na quinta, ela já falou que nem um papagainho. Agora, ela fala que eu faço cosquinha nela. Já tá reclamando, já. Que legal. Já tá bem. Quando começa a reclamar, porque tá bem. É, já tá, já tá falando bastante. Fibromialgia também, você vai conseguir ajudar. O que eu consegui fazer, professor? O horário dela, eu dedico com todos, né? Mas o dela, eu deixo mais tempo de amor, sabe? Eu faço até caminhada com ela na rua, que ela não saía. Sabe? Ela conheceu o mundo, né? Que diferente, hein? Tem que ver carro, tem que ver árvore. Então, o momento dela, eu deixo um pouquinho mais, que é um momento de troca de amor mesmo, sabe? Que ela me fortalece, sabe? Ela me fortalece muito. Então, eu falo assim, eu faço uma dedicação mesmo assim, sabe? Total a ela, sabe? Porque eu saio de lá com muita mais força pra semana inteira. Vai energizar. O pessoal tá mandando um monte de coração pra você, Rosana. O pessoal tá mandando. Eu não sei se aparece na sua tela os coraçõezinhos aí. Ah, tá. Então, professor, agora eu tô pra pegar um caso de duas crianças gêmeas de São Paulo, que são autistas. São pra vir morar pra minha cidade. Até que eu fiz a terapia na sessão na mãe, né? A reflexoterapia na mãe. E ela falou, ah, eu acho que você vai poder ajudar meus filhos. Eu falei, se você estiver mais perto, é mais fácil, né? E ela tá vindo, tá querendo vir embora pra fartura, sabe, professor? E eu quero pegar esses dois casos aí com muito amor também. Porque eu quero ver essa coisa. Que maravilhoso. Porque um fala, sabe? Um fala, brinca. E o outro falava também parou de falar. Tem cinco anos. Mora num apartamento. Não tem muito contato com muita gente. Só na escolinha, né? Então, é um caso que eu quero pegar com muito amor. Que eu quero ver o resultado. O que a Rosana tá fazendo, né, pessoal? Ela tá colocando em prática aquilo que ela aprendeu no curso, né? E do jeito dela, o que a Rosana tá fazendo? O tempo todo. Ela tá o tempo todo estudando a sua cliente. O tempo todo buscando formas de acessar melhor a cliente. Então, é muito pessoal. Quando você aprende as técnicas que a gente ensina no curso, mas o seu jeito pessoal de fazer faz toda a diferença também. O estudar o cliente, o carinho com o cliente, o jeito que você aborda, o jeito que você fala. Ela levou uma bonequinha com a cliente dela. Hoje ela sai até caminhar com a cliente dela. É um trabalho a mais. É aquilo que a gente chama de over delivery. Tava pensando sobre isso ontem, né? O que é over delivery? É a gente entregar a mais do que aquilo que a gente foi contratado pra fazer. Então, ela tá se entregando ao mundo da terapia e se entregando para a sua cliente também. E você teve resultado também com fibromialgia que você falou, foi isso? Tive com fibromialgia, enxaqueca. Graças a Deus, todos que eu tô atendendo, tô tendo resultado. Não tive nenhum que falar e não dei o resultado, sabe? Qual é o seu nível de confiança, Rosana? Qual é o seu nível de confiança? De zero a dez? É. Dez. Dez. E no começo? Sim, professor. Eu não tô sozinha, né? Eu tenho um professor excelente. Eu tenho uma família que me apoia. E eu tenho um Deus maravilhoso que ele me deu esse dom e eu vou servir. Uau. Parabéns. Obrigado, obrigado também pela consideração. E lá no começo, você sempre teve essa confiança ou no começo, um pouco de insegurança? Como que foi no começo? Ai, no começo foi meio assim. Eu não posso passar em segurança, mas eu vou tentar e vou conseguir, sabe? Porque eu não tava mais, não era meu caminho aquele e eu tinha que mudar. E eu encontrei, assim, uma luz, né? Eu falei, eu vou seguir essa luz. Eu não vou pra escuridão, não. Na escuridão eu já tava. Então, eu vou forte. Vou forte. Vamos falar um pouco. Deixa eu ver se o pessoal... Você tá com a gente do mês de junho, julho, né? Então, tá aí esses cinco, seis meses junto com a gente. Nesse período, você tem uma média mais ou menos do... Quanto você cobra de cada sessão, Rosana? 50 reais, professor. E você tá atendendo a média de quantas pessoas por dia, você falou? Eu atendo de segunda a sábado, de 3 a 5. De 3 a 5. Média de 4, mais ou menos. É, uma média de 4. Média de 4. Mais ou menos, né? Você tem já uma média de faturamento por mês? Isso, professor, que agora... Esse mês que eu comecei a divulgar, sabe? No Instagram, no Face, sabe? Porque eu nessa área de celular aqui, eu sou meio... Tem que aprender ainda, sabe? Então, essa amiga que eu ajudei, que melhorou muito a costa dela, que ela não sente dor, que ela consegue dormir, sabe? E melhorou na parte de relacionamento, na família também, sabe? Ela que tá me ajudando. Então, já tá vindo muito cliente com ajuda nela também, sabe? Legal, parabéns. Se for semana. Tem semana que é mais, tem semana que dá uns 700. É por aí, professor. Vamos pegar na média de 800? Uhum. Oito vezes... O mês tem quatro semanas, né? Isso. Oito vezes quatro dá 32, é isso? Sim, senhor. Então, quer dizer que os números pra lá, pontinho pra cá, vírgula pra lá, hoje você tá colocando no seu bolso 3.200 reais. É isso? Isso é bom. Eu falo que não é quatro, porque tem alguns, assim, que, por exemplo, tem dia que eu faço um voluntário, eu coloco, assim, no Face, quem divulgar, compartilhar, eu dou uma sessão, né? Eu sorteio uma sessão. Por quê? As pessoas vão estar conhecendo o meu trabalho, né? Vão estar compartilhando o meu trabalho e vão estar, quem for sorteado vai estar recebendo esse presente, né, professor? Que legal. E esses um, daí, faz mais dois. Tem casas que eu cuido de cinco pessoas, professor. Ah, muito bom. É a estratégia da cortesia, né? É a estratégia da cortesia. Você dá uma cortesia, faz um agrado e tal, você tá de parabéns. Começou com a gente no mês de julho e já tá fazendo 3.200 por mês. Tá bom, Rosana? Tá ótimo. Tô feliz. Vendo as realizações. Tem gente que chega a chorar na sala, professor. Tinha uma moça que não conseguia mais mexer o braço, assim, que nem ela falou, assim, fica difícil pra escovar um dente, até pra se limpar, né? Quando ela conseguiu pôr o braço pra trás, assim, a lágrima corre, professor. E daí, né? A gente tem que ser forte, senão a gente desama. Não tem que ser forte. Vamos juntos. Acabou chorona. Eu vou contar um segredinho, vou contar um segredinho pra você. Não conta pra ninguém, tá? Só pra você. Tá bom. E pra quem tá aqui no Instagram. Eu lá no meu começo, há anos atrás, quando eu comecei, eu não resistia. Eu chorava junto com o cliente, tá? Então, com o passar do tempo, não é que a gente fica insensível. Não é isso. A gente se sente sensível com o cliente. Mas a gente cria tanta segurança, tanto domínio sobre aquilo que a gente faz. A gente entende o momento do cliente, quando ele tá chorando até de alegria. E a gente fica contente junto hoje, sem chorar. Às vezes, eu me seguro, né? Eu me seguro, hoje eu consigo controlar. Antigamente, eu não conseguia controlar, não. Antigamente, eu chorava junto com o cliente. Ela me deixava assim. Nossa, seu olho tá brilhando. Tá brilhando. Fala, é felicidade, gente. É felicidade. É muito gratificante, sabe? Num curso que eu tinha feito, tinha reflexologia, sabe? Mas não tinha aquela pitada de amor que o senhor põe, sabe? Daí, quando eu encontrei o senhor lá, que eu falei, não, é... Tô no lugar certo, vou fazer... No dia até que eu fiz as primeiras aulas com o senhor, antes de fazer o curso, faz a maratona, eu falei, ah, meu Deus, eu tô sem dinheiro essa semana. O que que eu faço? O professor tá falando que essa semana, sabe? Porque eu tava fazendo só umas macadinhas, umas coisinhas ainda, né? Aí eu falei, meu Deus, meu Deus, profitenciada. Aí o senhor falou assim, vamos abrir boleto pra... Vamos lá. Já paguei os três cursos, eu paguei tudo. Agora sim. E aí? Tô com a maca, tô com a cadeira. Agora eu vou comprar a minha poltrona, que eu tô usando o sofá ainda, que eu uso na minha sala. Mas aquele lugarzinho do comércio que tá ali guardadinho, professor, já tá tudo aqui como eu vou fazer, bem aconchegante. Nossa, que legal, que bacana. Meu marido é pedreiro, já vai fazer lá, por mim, logo, logo. Que legal. Adorei falar com você, poderia falar com você o dia inteiro, mas você tem cliente, eu tenho estrada, né? Eu tô indo agora, lá pelas nove horas eu tô na estrada, tô indo em Palbatuba, vou ficar uns dias lá. E agora, em novembro, do dia 7 ao dia 10 de novembro, eu vou promover uma maratona. Eu acho que você me conheceu numa maratona. Isso, professor. O que você diria para as pessoas que estão aí buscando algo, sabendo que vai ter uma maratona do dia 7 ao dia 10 de novembro? Não pode perder, né, professor? O senhor é a luz do nosso caminho, vamos seguir. Vamos seguir. Pega o carregador com a mão e fica cuidando da querida. E vamos seguir. É muito bom, tô realizada, sabe? Vendo muitos resultados. Isso é muito importante, sabe? Eu preciso, sim, trabalhar, preciso ganhar. Mas eu também... Eu era uma pessoa já que eu servia na igreja, já ajudava de todas as formas, né? Fazia parte do grupo de oração que a gente... Pelas pessoas. E hoje eu tô podendo acolher aquelas pessoas de uma forma especial, né? Cada um naquele momentinho dela. Eu falo, esquece tudo lá fora. Agora esse é o momento, né? Esse é o momento. E deixa eu falar. Pô, menina, você tem um jeitinho especial pra terapeuta. Você tem um serimpimpim aí de terapeuta. É, professor, obrigado. Muito feliz. Rosana, vai trabalhar, menina. Vai trabalhar. Vamos trabalhar. Vamos aliviar essas dores. Isso. E mantém a gente informado, tá? Quero saber mais de você. Se um dia vir pra fartura, chega em casa. Vou sim. Com toda certeza. Eu tô na divisa do... Eu sou do estado de São Paulo, divisa do Paraná. A ponte de... É, a divisão nossa. Tá logo, Ana? Rosana, um abraço, um beijo carinhoso. Sucesso pra você. Tudo de bom. Muito feliz em falar com você. Quando eu conseguir a minha sala, a gente vai se falar de novo. Vamos apresentar ela. Muito legal. Tudo de bom. Valeu. Tchau, tchau.